Oi meninas, a piscina lá embaixo tava em manutenção, a gente vai vir aqui nessa... Vinha cuidado, tá Nina? Cuidado aqui, cuidado, 9-1, adoei. Cuidado. E aí Nina, vamos sentar ali. Leori, pegue os sapatos, bosta juntinho aqui, por favor. Eu não trouxe nem protetor, né gente? Vocês sabem que hoje tá inverno e Salvador. Tá um vento maravilhoso, tá um vinho assim maravilhoso, muito bom, muito lindo. Incha aí um, Nina enche um e ela enche outro. Entendeu? Gente, enfim, estamos... Ai, Leori, vem pra cá, cuidado, fique perto, ok? O outro já caiu na piscina, fique aqui pertinho, nessa parte. Não pode passar pra lá sem a sua mãe tá aí, tá? E o Lover Pua, tá bem cedinho, gente, aqui, tipo, 9 horas ainda. Ah, eu tô gelada. Você quer pular, Nina? Quero. Então vai. Tia Bia te bota o casaco, não quero vocês longe. Ai, tá friado. Tá, você não quer pular agora não, Nina? Quero. Quer, Nina? Quero. Então tá um ventinho, né, que é julho. Tá funda. Não tá funda, não, Nina? Ei, Baraleli. Então estão se divertindo. Então, é isso que eu tava falando pra vocês. Tá um ventinho gostoso. O Brasil é sempre, sempre muito gostoso, né, gente? Então, hoje eu tô mais relaxada. Eu tenho isso, eu vou vender. Agora não. Então, hoje eu tô mais relaxadinha. Mas ontem eu tava bem nervosa. Fiquem aqui perto da Tia Bia, Nina. E o dia aí, né, vai começar. Vamos ver como é que vai ser. Eu informo alguma coisa pra vocês. E é o nosso segundo dia de Bahia. Primeira vez do Léo ir no Brasil. Eu tô um pouco tensa, nervosa. Porque é a primeira viagem que ele faz assim comigo internacional, né? Um lugar bastante longe. Uma responsabilidade muito grande. Mas eu confesso que eu estou começando a gostar da viagem, né? E até chegar aqui, foi muito engraçado. Depois eu quero dizer pra vocês, tá bom? Um beijo enorme. Então, liga aqui na casa do meu Titarlito, por favor. Você ainda tem o número. Então, um beijo. Não deu tempo. Você sabe como é a internet no Brasil, né, meu amigo? Mas a gente vai se falar logo, tá? Um beijo. Te amo muito. Te amo muito.